O amor que embala os corações Em sambas, versos e canções Que é bem maior do que eu sonhei Foi pra você que eu guardei O amor que inspira os menestrés E feito um vento de viés Altera o curso das marés Quando vem a tonar O amor cantado por Noel Nas noites de Vila Isabel Que faz ateu virar fiel Quando se apaixona o amor Que eu tanto procurei E em outros braços não achei Ao te encontrar Meu grande amor Foi que eu encontrei O amor que mostra a diretriz E a direção de ser feliz De rei se ajude a julgar aos pés O amor que faz o amor Na rasteira, na razão Põe coração A batucada, na rasteira, na rasteira, na rasteira, na rasteira Procura, na rasteira, na rasteira, na rasteira E em outros braços não achei Ao te encontrar Ao te encontrar Meu grande amor Foi o que eu encontrei O amor que faz o amor Que mostra a diretriz E a direção de ser feliz E a direção de ser feliz De rei se ajoelhar aos pés Sato no fericeiro anel O amor que cega De paixão E da rasteira, na razão Põe coração a batucada Saí pela boca Saí pela boca O amor que faz Meu grande amor Foi o que eu encontrei Um amor maior Sublime amor Como poeta imaginou Só encontrei Ao te encontrar Oh meu grande amor No fericeiro anel No fericeiro anel